Tá preparado? Olha aqui essa Ranger recebeu essa buzina bruta, a camarote é bruta, vamos lá, vamos de buzina bruta, aquela kit monstro, você já conhece né, são cinco cornetas, meu Deus, três motores, três relé, um pra cada motor, olha que maravilha hein, pronto, o seu carro já não vai ser mais aquele pois ézinho, sim um trem, toca aí buzineiro!